E é isso aí, mano. Vamos dar bala no rabo desses caras aí, então. Travou aqui. A primeira bala sempre trava, tá ligado? Mas agora... Agora vai. É, mano. Morri três vezes já no aquecimento. Caralho, muito ruim. Vamos dar bala no rabo desses caras aí, então. Eita porra! Arriscado, vim pela varanda aqui sem flash. E tomei na cabeça. Vai ser só... Só mortes incríveis do Costela. Os caras vão fazer Costelinha assada aí, mano. Costelinha cozida. Tem alpe aí, viado. Nossa, mano. Vamos dar bala no rabo desses caras aí, então. Peguei o alpe. Vai vir um da B. Vai vir um da B. Com certeza. Peguei mais um. Não tem CT. Não tem CT. Tá limpo. Vamos tentar passar aqui. Acertar. 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 Vou bangar. Era pro lado onde tem entrado. Não é bang, mas não entrou. O bomba ficou base. Sim, eu cortei. Deixa lá. Vou pegar a meta. Você que eu morro. Desculpa. CT. Tem meio. Fundo, fundo, fundo. Tá bom. Toma, mano. Caralho, a gente dominou a alça. Os caras demoraram três anos. A C4 ficou na base ainda. Vamos ver o... É o roxo aí, mano. Ainda tem meio. É o... Zé Maratador. Tá louco. Vamos perder um round que... Tipo, se tivesse plantado já tava ganho, tá ligado? A gente entrou rapidão no bomb. Nossa. O cara tá ligado. 33. Tá em cima. Não apareceu, mano. Fica aí marotando mesmo. Vamos dar bala no rabo desse cara aí, então. Dei capa nele, mano. Mas dei capa de pistola. Ninguém é. Caralho, mano. Ninguém acerta o cara, viado. Ninguém é. Aí, assistência. Ganhei mais uma assistência aí, tá bom. Deixa eu pegar a arma. Peguei. Valeu, valeu, pessoal. Não esqueça de deixar o like aí, mano. Fiquei na última live aí, caralho. Aí, fiquei falando e tomei na bunda. Que porra. Se fodeu, mano. Nossa. O cara abaixa. Flowing flashback. Pegou, pegou. Pegou o cara do bomb. Boa. Avança, rush. Avança. Mantei. Fundo, fundo. Bunker. Vamos dar bala no rabo desse cara aí, então. Tá fundo. Vem, 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 barata, pô. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Última do fundo. Hum, já tava em cima. Deixa o like. Até rimou. Eita, porra. Fiquei cego. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Fiquei cego. Muito fundo, mano. Muito fundo. Essa partida aqui já era. Cês tá ligado, né? Meu Deus, tá atirando em que, viado? Que loucura, mano. Caralho, velho. Porra, eu pelo menos tento acertar os caras, mas o cara atira no Gasparzinho, mano. Não tinha ninguém ali, viado. Que loucura. Porra, eu pelo menos tento acertar os caras, mas o cara atira no Gasparzinho. Pode ter escuro aqui, né? Uou. Matei um. Nossa. Odeio essa arma, mano. O cara vem... Uma Ferrari pra cima do cara. Meu Deus. Tinha um filho de perfil nessa porra. Olha o cara. Meu Deus.